E aí pessoal, tudo bem? Então na aula de hoje, como eu já falei na aula passada, a gente vai aprender sobre FOR. FOR. O que é FOR? FOR é um comando de repetição. Pensem assim. É estrutura de repetição. Eu já escutei esse termo. Estrutura de repetição. Ou seja, que nem um if. O if acontecia segundo uma condição. O FOR, ele fica repetindo o que a gente colocar aqui dentro. Enquanto tal coisa, enquanto tal condição for satisfeita. Que nem o while. Até mesmo a tradução, né? A tradução de while seria enquanto. Enquanto tal coisa estiver acontecendo, tu vai fazer isso aqui. Basicamente isso, né? No caso aqui, a gente bota a condição. É tipo um loop. Sabe? Que é loop em música, né? Uma partida de bateria, por exemplo. Eu até, tipo, eu não achei muito... Eu procurei aqui qual seria a diferença entre um e outro, sabe? Porque eu entendo o que um faz. Tipo, como os dois acontecem, como os dois são inscritos, assim... Eu entendi a diferença. Porém, em relação ao que o um faz de diferente em relação ao outro, sabe? No fim das contas, na minha opinião, pelo que eu entendi, os dois fazem a mesma coisa, né? Eu achei outras diferenças aqui, sabe? Mas nada que eu achei convincente, sabe? Pelo menos eu não me convenci qual seria a diferença entre um e outro. Mas, como os dois são bem parecidos, eu já vou explicar lá no de hoje, né? Até se vocês souberem a diferença aí, né? Entre um e outro, pode postar aí. Enfim. Mas primeiro eu vou explicar sobre o while. Eu acho mais... Eu acho... Mais ilustrativo. Apesar de eu usar mais o for. Não sei porquê. Aprendi a usar... Os tutoriais que eu já vi usam mais o for do que o while. Então... Mas vamos começar pelo while, que eu acho que é mais ilustrativo, sabe? Então vamos vir aqui, ó. No nosso deck controller, né? Nos projetos aqui. Deck controller. Só pra um teste, né? Como eu já falei na aula passada. Primeiro a gente tá aprendendo aqui, ó. Talvez os comandos mais fundamentais, né? Os fundamentos. Porém, mais pra frente a gente vai aprender a fazer o Vogue mesmo, né? Mas, por enquanto, a gente vai usar coisas que futuramente a gente vai usar. Tá? A gente vai usar tudo isso aqui que a gente tá aprendendo de uma forma pra fazer o Vogue mesmo, né? Porque esse é o propósito desse canal, né? Fazer Vogue. Desenvolvimento de jogo. Não é... Só aprender. A gente quer fazer um Vogue mesmo aqui. Até ter uma ideia, né? De fazer Vogue, assim, com várias pessoas, né? E aí pegar os inscritos, assim... Alguns modelos. Mas isso aí é mais pra frente. que eu pretendo. Primeiro vamos aprender aqui, né? Não quero dar ideia aí, solto, enfim. Então, o while. É uma repetição, né? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tem que declarar, né? Primeiro vamos declarar uma variável local aqui, ó. Tipo, int. Vai ser n. Ela é uma variável... Eu podia botar qualquer número aqui. Número. Mas vamos botar só a n, né? Que nem tá no exemplo ali. E vamos dizer que ela recebe igual a zero. Tá. Então, aí, o que que é o while? While, em inglês, né? While. While é enquanto, em inglês. Enquanto tal coisa estiver acontecendo, vai fazer isso aqui. Então, ó. Que nem no if. O if era se isso aqui acontecer, vai acontecer o que tiver entre os conchetes, né? Isso que é o if. Ele pergunta se isso aqui tá acontecendo. Se, if, tiver acontecendo isso aqui, ele vai realizar isso aqui. O while é a mesma coisa, só que é enquanto. Então. Tipo, a gente não precisava nem botar ele no update, sabe? O update foi chamando aquela frame. Mas o while não. Mas a gente vai criar uma condição anterior aqui, ó. Depois. Mas, enfim. Enquanto. Então, a gente pode botar assim. Enquanto n. Que é a variável que a gente acabou de declarar aqui em cima, né? For menor do que 10, por exemplo. Aí, fechamos a condição. Fechamos parênteses. Aqui tá a condição. E aí, a gente abre o conchetes pra botar a ação, né? A ação que ele vai realizar. Aí, a gente coloca. Vamos debugar esse n. Ponto log n. Só bota o n aqui, que ele vai debugar o valor do n. E, a gente tem que botar n mais igual a 1. Ou seja, enquanto n for menor que 10, ele vai aumentar 1. Então, enquanto n. Ó, n começa com 0. Aí, então. 0 é menor que 10, né? Então, ele vai fazer isso aqui. Vai debugar o 10 e vai aumentar o 1. Aí, ele vai voltar. Ou seja, por quê? Ele vai voltar. Acontece isso aqui. Aí, ele vai perguntar. N ainda é menor que 10? Sim. Porque n vai ser 1, né? Ó. N vai ser 1, por exemplo. Aí, 1 é menor que 10? Sim. Então, vai debugar o n e vai incrementar mais 1. Aí, vai ficar 2. 2 é menor que 10? Sim. Aí, vai fazendo isso, né? Até. Essa variável vai incrementando até n ser igual a 10, né? Por exemplo. Porque aí, ó. Quando ela for 10, 10 não é menor que 10, né? Então, ela não vai acontecer. Ou seja, essa repetição aqui, ó. Esse while, né? Vai acontecer. Tudo que tiver aqui dentro só vai acontecer enquanto n for menor do que 10. A gente tá dando mal condição. Só que como ela tá no update, vamos dar mal condição aqui, né? Porque senão, isso aqui vai ficar contando sempre. Ó. Vamos botar .w de while, né? Tá. E vamos botar todo esse aqui dentro do... A gente faz assim, ó. A gente seleciona tudo. Tudo que a gente tá aqui dentro, né? Toda a ação aqui do while. E aperta tab. Quem não sabe, é em cima do caps lock, né? Que aí ele arruma aqui direitinho pra gente. Fica mais bonito assim, né? Fica mais fácil de visualizar. Então tá, aqui tá o for. Aqui tá o while, aliás. Ou seja, a gente aperta w e ele vai acontecer isso aqui. Ele vai criar uma variável e vai fazer esse enquanto, né? Só que de cara eu já... Eu já... Chamo a atenção de vocês pra uma coisa. Não criem condições infinitas. Porque senão o unit vai... Crash, né? Que se fala, né? A gente fala crash, crash. Sei lá. Seria tipo quando o programa buga. Por quê? Porque se a gente criar uma condição infinita, ele vai bugar. Por exemplo, um exemplo seria assim, ó. Tipo, se a gente chamar... Como eu já expliquei sobre o método, né? Se a gente chamar um método dentro dele mesmo, ele vai ficar contando infinitamente, né? Porque ele vai chamar... Por exemplo, o start chama no primeiro frame. Primeiro frame da... Quando a gente abre uma cena. Aí ele vai chamar ele mesmo. Então ele vai chamar de novo ele que vai chamar ele de novo. Ele mesmo vai chamar ele próprio. Então vai criar uma condição infinita. Então eu não aconselho vocês. A gente pode até chamar um método dentro dele mesmo. Só que... A gente teria que criar uma outra condição aqui, entendeu? Porque senão vai ficar infinito. Mas isso aí, mais pra frente a gente vê. No caso, a gente teria que colocar uma anterior a chamar ele. Não te chamar ele de uma forma... Indiscriminada, assim. Sei lá. Como seria o termo? Enfim. Então aqui, quando a gente apertar W, a gente vai fazer esse while. E lembrando, não deixar uma condição infinita. Sei lá. Se a gente ficasse aqui, ó. Aumentando esse número aqui, ó. Ao mesmo tempo que a gente tá aumentando o N, ao mesmo tempo que eu aumentar o 10. Sabe? Vai ficar uma... Condição infinita. Então eu não aconselho isso. Então Ctrl S e vamos ver isso aqui. A gente vai debulgar o valor do... Se vocês viram o número aqui, ó. Que tava... Tava 30. Tá. Fichar isso aqui. Clear. E... Ó. Deixa eu apertar W. 9. Ó. Se a gente apertar aqui, ó. Consola, né. A gente vê, ó. Do 0, ele foi criando, né. Ou seja, ele criou o 0, depois ele criou o 1, depois o 2. Por quê? Porque ele foi aumentando em 1. Ele foi aumentando o N. Cada vez que ele passava por isso aqui, e enquanto o N for menor que 10, ele aumentou o 1. Aí, ó. Ele foi até o 9. Aí. Por quê? Porque o próximo número, né. Que ele testou, o próximo número era 10. E 10 não é menor que 10. Então, ele não fez mais. Isso que é o while. Vamos clear aqui. Deixar isso aqui. Tirar o play. Então. Tá. Esse é o while. Vamos criar aqui embaixo, ó. Vamos criar outro... Vamos copiar aqui pra não ter copiado de novo, né. Vamos botar aqui. Esse aqui vamos botar I, né. Não. Vamos botar F de for. Tá. Vou ficar mais ilustrativo. E vamos fazer a mesma coisa aqui com o for, né. Ó. Até tem outros exemplos aqui, ó. De while. A gente pode, por exemplo aqui, ó. A gente já pode dizer pra ele incrementar aqui. Mas esses outros exemplos a gente pode usar mais pra frente, sabe. O importante é vocês entenderem a lógica, sabe. Nesse... Nesse vídeo é importante vocês entenderem a lógica dos dois. Vocês vão ver que a lógica dos dois são bem parecidas. Então, a gente pode criar aqui, ó. Até porque aqui ele tá usando, ó. N mais mais. Por quê? Porque, ao contrário de a gente escrever N mais igual a 1, que no caso seria receber o N receber ele mesmo mais 1, né. Como a gente já explica em outra aula. Ao contrário disso, a gente podia só botar aqui, ó. Mais, mais. Automaticamente ele já ia acrescentar mais 1. Isso são detalhes, sabe. A gente pode ver que aqui tem outras formas também, ó. De se fazer um... De se criar um while. Mas... Mais pra frente a gente vai vendo. E isso aqui, como eu falei, né. A gente só escreve tal valor, tal variável, mais, mais. Desde que ela seja um número de número, né. Ou int ou float. Ou seja, ela vai receber mais igual a 1. É a mesma coisa, só que é uma forma mais abreviada. Tá. Então, agora vamos pro fora. Ó. O fora, ele tem uma sintaxe, né. Sintaxe. Agora não lembro como é que se fala. Tá. Tipo, é uma forma como se escreve, né. Sei lá, em português. A gente tem todo um... Ó, aqui, ó. Por exemplo, pra gente ver o conceito de for, né. Quer dizer, nem é mesmo conceito aqui, ó. Usando um loop de for, como eu já expliquei, né. Um loop. Você pode executar uma instrução ou um bloco de instruções, precisamente até que uma expressão especificada classifique a de false. A false, tá. Esse tipo de loop é útil para iterar sobre matrizes e para os outros aplicativos em que você sabe com antecedência quantas vezes você deseja que o loop pare de iterar. É, acho que isso aqui foi uma tradução. Mas, enfim, por isso que tá meio tosco, tá. Mas, talvez se você saiba, aí pode postar, sei lá. Tá, mas, enfim. Vamos até copiar esse fora aqui, ó. Enfim. Então, o que eu tava dizendo na sintaxe é isso, né. Ou seja, é uma forma como se escreve. O fora é esse aqui. Então, vamos copiar e vamos passar pra cá. Vou fazer, então, ó. Vou criar o fora e vamos botar... E, ó, o que que é o fora? O fora, primeiro, a gente cria um int. Uma variável, tipo int, né. Então, um int i igual a um. A gente criou uma variável aqui, né. Local, pensem assim. E aí, a gente faz assim. Nem a gente cria aqui em cima, não é, mano, tá. Aí, a gente pensa assim. Enquanto... Essa é a condição. Enquanto i for menor ou igual a cinco, i vai aumentar um. i mais mais. Que, como eu falei, né. Seria a mesma coisa que dizer mais ou igual a um. Só que, pra abreviar, a gente bota mais ou mais. A mesma coisa que o fora, sabe. Por isso que eu não vi diferença nenhuma no fora. Talvez só a forma como ele descreve, sabe. Mas os dois fazem a mesma coisa. Porque, ó. O while, a gente cria uma variável. Porque, ó. O while cria uma variável e coloca uma condição aqui dentro. E incrementa ela depois, né. A única diferença, talvez, pro fora, é que a gente já faz tudo isso na mesma linha. Mas ele faz isso. É a mesma coisa que o while, né. Eu não entendi a diferença. Mas, talvez, mais pra frente, eu entendo. No caso, eu só vi uma diferença entre a forma como a gente escreve, sabe. Basicamente. Porque os dois, na minha opinião, estão fazendo a mesma coisa. Mas, pra gente aprender, né. Até porque eu uso mais o fora. Então. A gente vai fazer. Cria uma variável. Tipo int. A gente pode dar o nome dela de i, né. Então. Enquanto i for menor ou igual a 5. A gente vai aumentar o i++. Tá. Então vamos debugar aqui. Podia pensar numa forma mais... Mais interessante, né. De mostrar isso aqui pra vocês. Deixa eu ver. Não, tá. Vamos debugar aqui, então. Debug.log. Vamos debugar o i. Tá. Vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. Só que a gente não precisa botar i++, né. Porque aqui a gente já tá fazendo isso. Então vamos só testar. Vocês vão ver. Basicamente. O que a gente já viu, né. Quando a gente apertar F. E ele vai fazer esse fora. Ó. Apertou F. E fez 1, 2, 3, 4, 5. Só que ele não contou o 0. E é porque a gente começou com 1, né. Tá. Começou com 1. Por isso que ele já começou com 1. Ou seja. Ó. Ele testou o i, né. i é menor que 5? Sim. Porque i é 1, né. Começa com 1. Então vai aumentar 1. Aí vai debugar. Aí. i vai ser igual a 2. 2 é menor ou igual a 5? Sim. Aí vai debugar. Primeiro vai aumentar, né. E vai debugar. Primeiro ele testa 1. É menor que 5. Ele debuga. Debuga o valor atual do i. E aí volta a realizar o fora, né. Repete. Porém. Com o i valendo 2. Aí. É menor que 5? Sim. Aí ele vai até o 5. Ou seja. Porque eu botei menor ou igual, né. Por isso ele foi até o 5. Se a gente tivesse colocado só menor que 5, ele ia até o 4. Que nem no exemplo ali que eu dei, né. Tá. Então. Tá. Vamos voltar aqui. Clear. Fechar aqui. Tá. E vamos usar isso aqui de uma forma funcional, né. Vamos fazer assim, ó. Vamos só diminuir um pouco aqui. Deixa eu dar uma apertada. O que a gente vai querer fazer? Só pra finalizar essa aula. Vamos dar um espaço aqui, ó. Bem grande. Tá. Vamos fazer assim, ó. Vocês se lembram? Que a gente tem aqui o nosso... Nossa lista, né. Vamos usar esse... Vamos usar o nosso array. A gente tem o nosso array. O nosso array tem... Quatro posições. Começa no zero até o três. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer com que esse for... Vamos criar outro for aqui, ó. If... Vamos copiar aqui de novo, né. E... Vamos fazer assim, ó. Vamos... Comentar, né. Seleciona tudo. Clica com o direito. Toggle... Toggle line comments. Sei lá. Tá. Agora ele não vai mais executar. Vou deixar ali só pra gente não esquecer. Tá. Como é que se escreve, né. Então vamos fazer um for... Só que esse for, ao invés dele percorrer um número aqui. Qualquer. Ele vai percorrer... Todos os valores das nossas cartas aqui, ó. Ele vai percorrer todas as cartas. Vocês vão entender. A gente faz assim. Então a gente cria o for... Tipo int, né. Criamos aqui uma variável i do tipo int. E vamos começar ela com o zero. A gente faz assim, ó. A condição, né. Que é a nossa segunda coisa que a gente tem que mandar aqui. A condição é... Enquanto i for menor... Do que... Como eu já expliquei na aula passada, né. Ó. All cards game é a nossa arena. Ó. Só vamos copiar aqui então. Enquanto i for menor do que auto card game ponto length. 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 Sei lá. Ou seja, ele vai percorrendo todas essas posições aqui, ó. E enquanto... Por isso que a gente fez... Enquanto for menor que o tamanho dela. Por quê? Porque o tamanho aqui, ó. O length, né. É 4. Então ela começa com zero. Depois 1. Depois 2. Depois 3. Por isso que a gente faz menor, né. Menor do que 4. Se a gente botar menor ou igual a 4, ele vai contar o 4 também, né. E a gente não tem a posição 4, como eu já expliquei, né. Até já tinha dado um erro na aula passada, né. Então a gente faz o enquanto... E for menor do que... O tamanho do nosso array. Essa eu já expliquei na aula passada, né. Isso aqui faz com que... Retorne o tamanho, o size, né. Do nosso array. Tá. Então, e... Mais, mais, né. Pra fazer com que ele... Volte. Repita. Com o próximo valor. Então ele vai percorrer todo as nossas posições do nosso deck. A gente vai fazer assim, ó. Pra gente ver isso acontecendo. Vou fazer aquela mesma coisa que eu fiz na aula passada, ó. Vamos... Vamos fazer assim, ó. Vamos perguntar. Como eu falei, né. Esse foro vai percorrer o nosso deck. Aqui, tá. Então. A gente vai perguntar, ó. Se... All cards game na posição i. Ou seja, a posição atual que o foro tá percorrendo, né. Pensem assim. Ponto. Get component. Como eu já expliquei na aula passada, né. Qual component a gente quer? Card. Então. Card. Fecha a coisinha aqui. Abre. Fecha parênteses. Ponto. Índice. Índice card. Se... O nosso índice da carta atual que ele tá percorrendo, né. Que ele tá testando. For igual a... Vamos pensar assim. A gente quer... A gente quer percorrer o 2. Pensem assim. Então a gente fecha aqui. E a gente faz uma ação. Ou seja. I começa com 0. Então 0 é menor do que o tamanho da nossa lista. Do nosso... All Ray, né. A gente tá usando o All Ray. Tá. Então 0 é menor. Sim. Então ele vai percorrer. Ele vai executar isso aqui. Só que aí ele vai perguntar. Então se... Nosso All Ray na posição 0. Que é a posição atual que ele tá percorrendo, né. O índice dessa carta for igual a 2. Ele vai fazer a ação. Que no caso, sei lá. Pode ser... Vamos copiar tudo isso aqui. Só que eu vou... Ao contrário da gente testar. Vamos dar um valor, né. Recebe igual a 10. Só pra... Acho que ficou bem claro, né. Ó. Aqui a gente tá perguntando, né. Se é igual. E aqui a gente tá dizendo igual. Eu pretendo fazer um vídeo explicando esses detalhes, tá. Mas enfim. Então ele vai... Ele vai começar com 0. 0 é menor que o tamanho do nosso All Ray, né. Então ele vai fazer isso aqui. Aí ele vai perguntar. Na posição 0 do nosso All Ray. O índice dessa carta que tá na posição 0. É igual a 2? Não, né. Então ele não vai fazer isso aqui. Ele vai passar reto e não vai fazer. Aliás, ele não vai passar reto, né. Ele vai voltar pro fora. Mas ele não vai... Isso aqui não vai ser cumprido. Aí. Aí ele vai ficar... Ele vai aumentar 1. Aí vai ficar igual a 1, né. O nosso Wii vai ficar igual a 1. 1 é menor que o tamanho do nosso All Ray? Sim. Aí ele vai passar por isso aqui. Só que... Aí ele vai testar. Se na posição 1, a carta que tiver na posição 1, o índice dela for igual a 2, ela vai fazer. Mas não é, né. Então, o índice da carta na posição 1 é igual a 1. Então não vai acontecer isso aqui. Aí ele vai aumentar mais 1. Aí ele vai passar a ser 2. E é menor que isso aqui? Sim. Aí ele vai passar pra esse if aqui e vai perguntar. A carta que tá na posição 2 do nosso All Ray, o índice dela é igual a 2? O índice da carta na posição 2 é igual a 2? Sim. Aí ele vai fazer isso aqui. Ele vai pegar essa carta e vai atribuir a ela o valor de 10. Atribui o índice card, né. A um valor de 10. Vamos ver se vai funcionar. A gente tem as nossas cartas aqui, ó. All Cards Games, né. Vocês vão ver se vai apertar F. Foi F que eu deixei, né. Foi. Apertar F. Tá, vocês não viram nada acontecendo, né. Ó, mas ele percorreu o 0. Que é esse aqui, né. O 0. O 0 não é igual a 2, né. Então, ele não fez nada. O 1 também não é igual a 2. Ele é 1. E o 2, sim. O 2 antes estava igual a 2, né. Só que, como ele era igual a 2, E a gente atribuiu o valor de 10 pra ele. Então, é basicamente isso que um for faz, sabe. Vou tirar aqui. O for, ele... Ele começa com um número. Aí, enquanto esse número for menor que o outro número. No caso, que a gente botou aqui o tamanho da nossa array, né. Ou podia ser qualquer número aqui. Mas, como pra gente sempre saber o tamanho da nossa array, né. Pra não dar aqueles erros, a gente só bota aqui. Aí, ele vai fazer isso aqui e vai ficar repetindo. Sempre aumentando esse valor do i. Aí, a gente pode usar esse valor do i atual, né. Esse valor atual do i. Pra ele testar alguma coisa aqui. Ou já pra dar um valor, sei lá. A gente pode fazer isso também. A gente pode não criar condição nenhuma aqui, ó. Vou aumentar aqui. E aí, simplesmente, ó. Todas as cartas agora vão receber igual a 10. Porque a gente tá percorrendo todo o nosso deck. Ó, vocês vão ver agora que todas as nossas cartas vão... Vão ficar igual a 10. Não foi... Tá, a gente tem que apertar F, né. Esqueci disso. Tá, apertou F, agora sim. Todos os nossos prefabs ficaram igual a 10. Por quê? Porque ele percorreu de forma... Ahn... Ele não perguntou nada, né. Ele simplesmente pegou... Percorreu, né. A gente fala percorreu, né. Percorreu todas as cartas que estão nesse array e pegou o índice dela e botou 10. No caso, ele fez um for com o i valendo 0. Aí veio aqui e pegou, como i igual a 0, veio aqui e botou... Mudou a carta, o índice da carta na posição 0. Aí depois o i ficou valendo 1, porque ele aumentou, né. Aí ele testou aqui o 1. E veio e botou o valor e mudou o índice da carta que tá na posição 1. Aí depois ele veio e ficou igual a 2. Depois 3 e deu. E aí como o próximo número, né, que seria 4, não é menor do que o tamanho do nosso array. Porque o tamanho do nosso array é 4, né. Então não é menor. Então ele não fez mais. Isso evita com que dê aquele erro, né, que a gente viu na aula passada. Fora de range. Por quê? Porque a gente pode até vir aqui, ó. E alterar o nome desse... Alterar a quantidade desse... O size, né. Porque ele sempre vai atualizar aqui, ó. Sempre isso aqui vai pegar o tamanho atual do nosso array. Tá. Isso evita cumprir aquele erro. Então vamos botar i de novo aqui. A gente tá usando. Então é isso que é o for, sabe. É um sistema de repetição. Um comando de repetição. No caso a gente cria um int. Começa com 0. Ou pode começar, sei lá, dependendo da lógica, pode começar com outro número. E faz assim, ó. Cria uma condição. Enquanto o i for menor que o outro número, né. Tem que ser um número, é claro. Aí i recebe mais e mais. A gente até podia fazer, ó. Menos e menos. Dependendo da lógica, a gente pode fazer, sabe. Mas nessa aqui, a gente tá usando só mais e mais. Aí ele vai usar esse i aqui dentro. Tanto pra saber qual a posição que ele tá percorrendo nesse exato momento, né. Que ele tá pesquisando, pensem assim. Então a gente cria uma condição de repetição com uma condição. Que limita isso aqui, né. Que se não fizer nenhuma condição, ele vai ficar contando isso aqui infinitamente e vai bugar tudo, né. Nosso programa vai parar de funcionar e não é isso que a gente quer. Até porque ele nem vai perguntar se a gente quer salvar ou não, né. Ele vai bugar tudo aqui, como eu já falei, né. Tá. Então mais pra frente a gente vai usar muito o for. O while eu não uso muito, sabe. Não entendo por que eu não uso muito o while, né. Porque eu não ouvi muitos tutoriais que explicam sobre o while. Então acabei que eu usei mais o for. Mas é muito importante a gente aprender esse comando. Nos próximos tutoriais a gente vai usar muito isso. Muito mesmo. Então é bom que vocês prestem bastante atenção. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida aí pode postar. Então falou, então um abraço e até mais.